Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria do blog Marisilva, que por sinal vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma visitinha lá, comentarem, ver o que vocês acham. E hoje eu tô aqui para ensinar um penteado super fácil, super simples, que vocês podem fazer no dia a dia mesmo para trabalhar, para sair, para tomar um açaí, para tomar um açaí, para tomar um sorvete, fica a critério de vocês, mas é um penteado muito, muito fácil, muito, muito simples para o dia a dia mesmo, tá? Se vocês quiserem rodar para sair também não tem problema não, de noite, tá? Então se vocês quiserem aprender, vem comigo que eu vou ensinar para vocês. Bom, primeiramente vamos pentear o nosso cabelinho, né? Normal, tá? Vamos jogar todo ele aqui, eu já até deixei um separado certinho, metade para cá, mas para o lado de cá do que para o lado de lá, tá? Porque a gente vai pegar esse cabelo aqui e vamos jogar todo para o lado de cá, todinho, tá? Todinho, todinho, todinho. Feito isso, nós vamos desenrolar aqui todo o cabelo, tá? Desenrolar todo o cabelo. Para deixá-lo sem os frizzes, eu usei esse Advancing Tinky Nights, não sei se é assim que se pronuncia. É um óleo de tratamento e restaurador, cabelos nutritivos, restaurados ultra macios ao toque. É da Argan Camelia, da Avon. Eu uso ele para fazer chapinha e também para tirar pontas duplas, para tirar os frizzes que ficam aqui em cima e eu acho ele super, super bacana e ele dá um resultado bem legal aí no acabamento do cabelo, tá? E eu usei ele agora para baixar um pouco os frizzes no meu cabelo. Aí aqui no final, a gente vai pegar uma bolinha assim, ó, de cabelo. Só isso, só isso aqui. A gente pegou um finalzinho de cabelo, tá? A gente vai pentear esse finalzinho de cabelo e vamos fazer uma trança com ele. Faz uma trança bem apertadinha, tá? Pode ser. E sempre puxando ele para frente, tá? Para ele já ficar com o formato para frente. Agora, eu não tenho um lacinho adequado aqui, mas eu vou fazer um de improviso, que é esse rosinha feio aqui. A gente vai amarrar essa nossa trança. Amarrou essa nossa trança, a gente vai pentear o cabelo que restou. Pentear bonitinho, bonitinho, baixar os frizzes dele certinho. Aí depois, com essa nossa trança, a gente vai envolvê-la no cabelo que restou. Só ir envolvendo. O certo é vocês usarem um lacinho nude, tá? Não um lacinho rosa só, que nem usei aqui, mas é só para mostrar para vocês. Certo. Aí a gente amarra de novo com o lacinho nude, tá, meninas? Não com o lacinho cheguei, que nem esse que eu estou fazendo de improviso, só para poder mostrar o penteado para vocês. E assim, ficou assim. Olha só que bonito esse penteado para você usar no dia a dia. Para ser com as amigas. Olha só que gracinha que ficou. Não sei se dá para vocês verem aí, mas olha só o acabamento que ficou. Ficou como se fosse uma trança tripla, mas na verdade, uma trança só envolvendo o seu cabelo. Ficou um charme e ficou super, super, super lindo. Eu adorei. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like para mim, compartilhe com as suas amigas, reproduzam e façam vídeos aí também, para a gente poder ver como é que fica em vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!